Tô pronto Eu acho que a Maza tava bugada porque agora eu consegui colocar e iniciar o jogo depois de fora Iniciar direito dessa vez, né? Mais uma hora de jogo É, Maza tá preparado, Maza, pra ficar perdido de novo? Vou te contar, não sei onde vocês tinham esses jogos, viu? No Google Tu que recomendou pra nós Você procura no Google jogos suspeitos? Procura jogos que o Maza jogaria O mapa pararia aqui toda vez, ó Maza que vai ter pego, não viu, safada aí Não, não tinha mapa Pegou tudo que tinha aí, não... É, não pegou mapa, não viu que tinha mapa na mão Não, não peguei mapa Tá, as ondinhas O que seria as ondinhas onde nós estamos aqui, pô? Aqui não é ondinha, não, pô Finas Aqui é... a lua Aqui é a lua? É Ah, dá pra ver que é o ponto verde, tá o ponto verde no mapa Nós temos que descer a ruazinha Vamos lá pro triângulo, então Dá uma ruazinha pra descer Onde você viu o mapa aí, velho? Aqui, ó A placa aqui Vamos seguir a placa Nós vira à esquerda E depois à direita Nós desce, vira à esquerda e depois à direita Olha a gasolina aqui, mano Óleo de motor Não sei, né? Triângulo Aí mesmo, queria aí Só tem coisa aqui, né? É a primeira casinha aquela Ah, cara Quem lá escondeu? Bom, já sabe que não fica moscando aí, não Tem que pegar e mexe com ele Ah, a casa aqui é diferente, ó Ou é outra casa? Aqui precisa de um código pra entrar Será que aquele código tá no Discord? Não, deve ser É muito grande pra ser isso, mano Tem um bagulho azul ali, ó Um brinquedo Um brinquedo do Phasma, mano Achei o código 2427 2427 2427 2427 2427 Um dinheiro bagulho 2427 2427 227 Como consegui, ó 2427 Abre o bagulho aqui Tem PÁ Libro de la Morte Tem o OkTolk Um boneco De um filme Tem dentro de um filme Tem outra PÁ Será que isso aqui que vai pegar pá, velho? Será que os Ok Tok ainda é útil mesmo, mano? Vou pegar por precaução aqui Botou o pé na armadilha Ah, um pé de cabra aí, Gris Eu peguei já, mano Não tem pé de cabra aí, velho Quem bate no corão? Nas casas tem porão e tal Tem um monte de Ok Tok espalhado e tal Peguei um aqui por precaução Achamos a chave que vocês não viram Banheiro Chave do banheiro Não é que não vimos E chegava aí Chave do banheiro térreo Chave do banheiro térreo Banheiro no porão? A chave e tal Pela lá, mano Ih, perna machucada Como que eu corro? Hum, eu botei uns bagulho aqui na cama, mano Será que aqui é onde faz o ritual do demônio e tal? Como que eu corro? Ó, eu botei os brinquedos na cama e eu dei um papel, velho Será que eu falei? Tá vendo? O boneco é que eu botei, velho, na cama Mas Kate, como que você fez pra correr de novo depois que você machucou a perna? Tem que curar com curar com o bagulho Kate médio? É Sustos aí que ele dá é pra se materializar também Faca, pegar minha faca aqui Aqui, a chave desse banheiro Tem um trapá aqui Kit médio Qual é o próximo lugar? Vamos lá pra cruz, a direita do triângulo Ah, vai sair por aqui Não sei se é pra que que sai Tem que voltar pra cima ou não precisa? Vai falar que é a direita do triângulo ou tal? Ele sumiu, velho Saiu pra direita O que que tinha aqui? Foi aí que eu não já abri pra eu tava fechado Não, sim, mas meu Um lugar com código pra Não tem nada de importante aqui Tinha coisas, tinha uma pá dupla lá E uns bingos E uns bingos, um boneco que eu... É caralho E uns bingos E uns bingos E uns bingos E uns bingos Então é a outra rua Pra cima Pra cá Pra direita Pra direita Ó o bagulho aqui Pé de cabra aqui Ó, aqui é o circo Que ali é onde a gente começa, né? Pera Pera, o circo é outra coisa Ah, nossa É, o circo da paz no circo também Vamos ver, o circo já tá aqui mesmo Embaixo do circo é a cruz, né? Eita Eita vermelho Ah Aqui ainda não estava lá Buga das abobras Barra de ouro Ah, tem que fazer o puzzle Fazer alguma coisa, mano Igual foi no quarto do bebê lá Fazer alguma coisa com o bebê Com a cama do bebê e completou, né? Fazer velas Será? Não, falta a vela então Ainda não Ah, tem uma vela aqui Fica voltando as velas Tem uma ordem certa de apagar as velas Não é só apagar não, velho Tem que fazer na ordem certa Certeza que não é só Que nós apagamos faz tempo? Tá saindo de novo Tem mais? Aqui, volta essa aqui Parece que deu essa aqui Ligou aqui de novo Então, tem uma ordem certa de apagar, velho Pô, só fica apagando aleatoriamente Hahahaha Peguei a página Esse aqui é o Brute Force Esse aqui é só que aleatoriamente Ele é, né? Bora vai Dando tudo isso pra não pegar quase nada Ah, tem um papel Tem um exorcismo Na violinha Vou botar lá pro symbol de primeiro socorro Então É embaixo desse aqui Peguei um livro dos mortos Descindo, descendo Descindo 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 Aqui, ó Apaga a platinha Esse é o cemitério, talvez? Não Ué Tem outra pá Será que pode usar a pá aqui? Sei lá Qual tá a pá? Tá no 2 Dá pra usar aqui, né? Acho que é meio difícil tu conseguir usar a pá nesse concreto aí Tem uma pá presa no concreto aqui, não esqueceu pra jogar Porra Eu acho que quando der alguma interação no sinal de susto Acho que o balanço é do lugar Local, não? Pra ele materializar tem que dar susto, não é? Pra ele sair do local Não, porque ele já te deu o susto Tem, mas ele vai dar respawn aí, não? Ele tem uma barrinha de medo Quanto mais medo tu der pra ele Então, vamos subir tudo então Aqui aparentemente não tem mais nada, né? E pra onde? Pra baixo? Ali tá a barreira de fogo já, velho Poder saber onde é o que, né? Onde tá a plaquinha? Vamos na plaquinha, ó lá Essa é a esquerda da plaquinha, velho Que água? É, aí vem a massa Aí vem a massa Aí vem a massa Tá vindo aqui, velho E aí vem a massa Ah, tá ali o teste da northeast correndo Criança condenada Criança condenada Criança condenada Criança condenada Ah, já desestpawnou Ah, já desespawnou Vai me comparar O teste pegou um kit mag que vai usar Eu tenho mais um Cadê a placa, velho? Cadê a placa, velho? Aqui Pra esquerda Peguei a estradinha na esquerda Estradinha na esquerda Aqui Aí é onde nós viemos Sim, mas agora só tem pra ir pra esquerda A direita não tem mais nada Barrinha é barreira de fogo Aqui tá o triângulo, só seguir em frente Olha Pra cá é frente Aí é pra cima Eu acho Foi onde nós spawnamos Vamos passar pra lá agora E pra aquele lado Aqui a lua, ela já foi na lua já? Foi onde nós dá respawn Tem que ir mais pra esquerda então Tem que ir mais reto Tem coisa aqui Aqui foi onde a gente veio Tem que seguir mais pra frente Eu e o Tente falamos o que é que foi Onde nós spawnamos Tem coisa aqui Foda que eu já perdi a estradinha Foda que eu já perdi a estradinha Foda que eu já perdi a estradinha Foda que é o ritual por aqui As tochinhas aqui Foda que eu já perdi Eu vou seguir a rua Segui a rua aqui em algum lugar Eu ia chegar Ó aqui ó A estrela Aqui é a estrela E a bolinha Oh, subiu tudo E a estrela primeiro? A estrela primeira? Ela deve ser o ritual Ah, aquele que tem que pegar os fuzil Fuzil aqui Pega o fuzil, cara O pessoal ali dançando, comemorando Olha o bagulho Ah, não abriu Tá abrindo Não tá lá aqui, o símbolo aqui Eu acho que é um símbolo que aparece lá nos botões Ah, não abriu Ah, tem ninguém ainda Tá bem massa Ele foi atrás de quem? De mim Tá atrás de alguém aí Faz tempo que ele parou Cadê os fuzil, mano? Os fuzil, velho Ah, já peguei dois, pô Bota um aqui Bota um no fuzil, velho Alguém tá com o último Não É algum lugar por aí Ok Dentro da Taka funga aqui Taka funga? É Taka funga, tá Taka funga Taka funga Taka funga Taka funga Mas ela não precisa mesmo, né? Será que dá pra cavar aqui? Será que é um túmulo? Dá Dá pra cavar Taka funga Tem mais um aqui Agora sabemos que a pá Pra cavar túmulos Taka funga É, mas serve só pra planar a terra, né? Dá pra cavar mais aqui? Não Tá planador de túmulos Pelo menos agora sabe pra que serve Mas já é uma novidade Mas agora sabemos que a pá serve pra cavar É, túmulos especificamente Olha lá na bolinha Ah, aqui é o circo, ó, o ritual aqui Cadê? Se você achar as mochilinhas Pega, viu? Ela aumenta espaço no inventário Ó, se tiver item pra botar, já vai botando aí Se você achar a mochila no mapa Pode pegar Porque ela aumenta seu espaço no inventário Muito bom Não consigo pegar mais Ah, você já pegou? É, tem um nível máximo que pode pegar de mochilas A gente tem que pegar a mochila Ele sabe disso e fica quietinho, né? Safado Mas se tem um bagulho pra pegar Tu não vai pegar de certo Tá, mas ela não deu Mas tipo, a mochila não marcou pra mim pegar Eu peguei, eu cliquei nela e peguei Mas tipo, não brilhou pra pegar Então, a mochila não brilhou pra mim tá agora mesmo Sabia que dava pra pegar a mochila, né? Exatamente, eu também não Apertei na mochila e peguei Só tem um ritual então Tem que lembrar aí Que o ritual tá na bolinha Tem que lembrar como sai daqui agora É, do meio do lado É, do meio do lado Ó, o mais pra baixo tem um Triângulo de dois lados, velho Tá descendo aí, velho Tá, mas como que sai daqui? Tá descendo aí, velho Cadê a plaquinha, pô? Eu não vou onde tá egoísta, não Não, mano Aqui, ó, aqui tem coisa Uma TV, número, código 7353 735 Quem desligou a porra da TV? É 359 E tem um símbolo também Pé de cabra Não consome em pé de cabra, não, né? Não consome em pé de cabra, não, né? Não consome em pé de cabra, não, né? Só dá pra subir aqui Dá pra escalar os bagulho, caralho Não consome em pé de cabra, não. Não as exigui as Não consome em pé de cabra. Certo, a gente passa aí. O que é isso? Ô, a gente tem deputado! Tão me esse mechgo aí? O que é o outro que eu sei? Ah não, deixa eu te ver Outro kit médico aqui Outro kit médico Você queria mais Eu vou te pegar, eu ganho a gente precisa Ah, só dropar pão, dá pra dropar não? Pegou? Não dá pra dropar não? Tem outro código aqui Ah, os códigos é os mesmos, tá? Só muda o local que tá pra achar eles aí Onde você achou o cofre, maluco? É esse aqui que bota a senha Ilumina aqui pra eu ver, cara Vai Sete Três Cinco Nove Vai Agora Aperta aqui agora Ih Página Cadê? Você conseguiu cura aí, Ghost? Vou soltar aqui Vou soltar aqui Cura aí, ó Tem quatro cura aí Cura aí, velho Só dá pra soltar tudo, não dá pra soltar um separadamente, velho Pega, cura aí e me dá de novo pra eu me curar também Tá curado já, maluco Aproveita se cura aí, com umas cura aí já Não, já tô curado Eu... 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 Vinha lá em cima Duas Qual limite de motila? Só uma eu consegui pegar até agora Ai, caralho Morri Morreu? Não Atrás de mim, paqueando aqui Corre Tem que fechar as portas atrás dele, porque daí ele quebra a porta e fica com menos força Olha que o bicho é muito mais rápido aqui, velho Até eu fechar a porta já matou já, tá? Qualquer coisa ainda tem kit médico aqui, aí se você cura Ah, aqui já deu, né? O que tinha que dar E aí, deu Foi tudo Ah, essa é uma mochila que lá encheu os slots vazios, né? Os quadradinhos encheu lá Tem kit aí ainda, Tiet? Ó, então nós estamos aqui lá pra flor e pras ondinhas Lá pra esquerda e descendo, mano Temos aqui subir lá pra estrela e descer, velho Onde eu sei de mim se tá achando? Tamo ali na televisão Tá ligado a copa Aqui lá pra estrela e depois descer, velho Tão um kit de cura aqui, ó, Tiet? Tem que ir pelo inventário, velho Tô sem espaço Daí apareceu depois? Não, acho que nós não passamos por aqui Passou por aqui Passou por aqui Não, nós apareceu lá na TV Não, a TV nós viu também Pois é, foi lá na TV que nós apareceu É o triângulo Provavelmente não viu Tem que subir mais Tem que subir mais Tem que subir mais Tem que ir pra estrela e descer É, no ritual A gente pode ir no ritual O que tem pra jogar lá e... Liberar espaço, né? Também no ritual não O ritual era a bola, né? Já estamos aqui mesmo? Já estamos aqui mesmo? Já tem que jogar lá Tem que ver algo pra jogar, né? Tem que ver algo pra jogar, né? Hum... É tudo aí Agora a gente volta pra cá É por aqui, ó Eita Por onde, Márcio? Por onde? Era por aqui? Era por aqui? Era por aqui? Onde é? Aqui, ó Aqui Aqui Podia botar umas leds numa rua, né? Vai na estradinha, né? Puta, tem um jogo de terror lá Só que os caras tem aquele... Aquele espaço tão luminoso pra montar o caminho Eu tô ligado Queria montar aqui, ó E na estrela e descer Descemos por aqui, então Ah, vocês desceram? Ah Tá abaixo da estrela onde a gente tem que ir agora Eu não sei se é uma boa ideia seguir o tete, né? Mas... Eu tô seguindo o mapa, mano Tá chovendo O ideal é não ficar muito tempo parado no lugar Porque aí o bicho não vem A chance dele vir é menor Ó, tem uma estradinha aqui, velho Coisa pra cá Olha o cemitério Olha o cemitério Tem um purgão aqui atrás, ó Ah, tem buraco pra cavar aqui, velho Ah, tem buraco pra cavar aqui, velho Tem buraco pra cavar, velho Tá atrás do teste, parece Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Quase eu morri, velho Tô com 19 de vida Se cura Não tenho mais Ah, cara Tem um desvaneiro Onde há os buracos aqui? Ah, tem um desvaneiro Tinha um desvaneiro Tinha um desvaneiro E aí... Tão ali zes de malucação Tem uma área drop-off? Mega cê Cadê tu? Cês tão com a vida cheia? Tem um limite médico aqui Cês tão com a vida cheia? Tô Tá sem espaço? Sem espaço Ah, valeu pelo follow, mano Cadê? Me dá o kit pra procurar o resto da minha vida aqui Por causa da minha arma Pega aqui Cês tão com a vida Cês tão com a vida Podia segurar a lanterna enquanto ficava a bagulha, né, mano? Na moral, velho Tem uma cabra de unicórnio aqui Máscara de peste Acabou totalmente o kit Tem coisa subindo aqui Cedo, o que é isso? Já pegou tudo que tinha que pegar aqui? Não sei Esperar Já acabou tudo? É, eles veem se tem mais coisa aqui não É porque eu peguei uma parede de ritual É, em cima então que faz? É, acho que não tem mais nada aqui não É, acho que não tem mais nada aqui não Acho que o cemitério é umas ondinhas Ou será que o cemitério é o trevo? Passa é o trevo também E a rua e vamos descobrir o que é breve Cadê a ruazinha? Eu veee... O cemitério é o trevo Cadê a rua? Tá show Já olhou esse caminhão aqui, já? Ah, onde nós viemos quando ele te atacou Falta as ondinhas É descendo aí, velho Descendo ou subindo? Passa ideia, velho Uma pança específica subindo nesse E essas Essas pá aí Ah, é pá de remar, na verdade Pra fugir depois Não tem uns botzinhos aqui Não dá pra fugir já não? Vambora, coisa sem vontade Será que não dá não? Será que tem que equipar na mão? Fazer os objetivos, né? Já sabe que a ondinha é onde você vaza Será que vaza mesmo? Dá pra andar no barco, mano? Queria dizer não Ah, não Gente Só pra vocês que estão em outro lugar agora, velho Meu... Não é onde sai não, pô Não é onde sai não, aqui O Tate bugou Não, dá pra voltar Vamos não Dá pra voltar, pô Não é onde sai não Lá tem outra coisa Quando você entra lá, você vai pra outro lugar, velho Equipa o remo Equipa o remo Equipa o remo, velho Eles tem remo Mas não... Aparece o E pra navegar Vem pra cá Aqui deve ter coisa Não tem remo não, mas Não, é igual isso não tem remo Tem coisas Tem coisa azul aqui Tem vasos Vazos verdes É o último vaso, então, aqui Já sabe que agora o remo a gente não precisa mais dele, né? Joga fora Tá, foi explicível Agora ou depois? Joga até agora, amado? Certeza Ó, tem um kit médico aqui, ó Levei dano Pelo quê? Eu vou ver esse dano Tem mais alguma coisa por aqui, será? Não? Já era, né? Não consigo correr Fica de cura Não tem cura? Tate Tem ou não tem cura? Não Não Eu curei tudo, pô Devei dano e machucar uma perna Não consigo correr mais Acho que agora eu vou voltar, velho Tem outra cura aqui quando alguém precisar, velho Tá, e agora? Acho que tem que voltar pra casa, será? Talvez? Mas já andou em tudo, já, velho Tá um bagulho do ritual, acho Mas não, falta aquele da... Falta a moeda de ouro, velho Moeda de ouro? Eu tô com três Mas falta uma Falta uma moeda de ouro Eu tenho quase certeza Se tem algum lugar que nós não somos, velho Falta a... Acho que tem porta na casa que nós não abriu Talvez agora vai dar pra abrir A casa era na onde? Acho que a casa era o triângulo, né? O cara era indo pra... Pera aí O cara descendo aqui Ele desceu na placa aqui A lua Lua Descendo da lua Descendo da lua, né? Tá, então Aqui o triângulo Aqui é a minha única da casa Não, não lembro de ter ficado coisa Falta a casa faltando nessa casa Espera Nós abrimos todas as portas Nós chegamos na gaveta aqui, ó Tá vendo? Tava na gaveta, moeda Tava escondido Tava aqui pro ritual Que é o bolinha Tem que voltar pro ritual Agora só não morrer, mano Ah, a moeda de ouro era... O ritual? É Subir tudo Só ir reto subindo, velho A plaquinha Cadê a plaquinha? Pra cá Eu preguei sem saber o que que era A plaquinha? Aí é só subir, vai Só subir Vai reto aí subindo Ignora a pista Só sobe Vai andar reto, velho Vai andar reto, velho Uma cerca aqui Nossa, acerta agora Espera aí, aqui tá Dois triângulos Um pouquinho mais pra frente Tomei um pouquinho mais Aqui O que tá aqui o papado? Tava camperando a mecatrafe, velho Corre pro bagulho do ritual Eu boto os bagulho, velho Coloquei tudo aqui Vai rolar alguma coisicão Oh Ratão do bicho Eu perguntei Foi antes das duas horas? Foi antes das duas horas? Ah, vai, então Tá vendo? Speed run, vai Speed run Conseguimos Conseguimos Matar o bicho Ah, interessante o jogo Eu vou pegar naqueles outros lá Basicamente, né?